A CIDADE NO BRASILEIRO Jornalistas e religiosos, todos importantes formadores de opinião da sociedade à época. Tamanho Esforço tinha um objetivo dos mais nobres, dar ao Brasil um centro em que se pudesse fazer pesquisa em física em tempo integral. Essa aliança entre civis e militares teve como pano de fundo uma política desenvolvimentista no Brasil e uma nova geopolítica mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Esse cenário polarizado entre grandes potências mundiais trouxe conscientização de que conhecimento, no sentido mais amplo, era uma forma de poder, não só político, mas também econômico. Essa valorização do conhecimento está presente no documento Ciência, a Fronteira Sem Fim, publicado em 1945 pelo governo norte-americano. O Brasil talvez tenha sido o único país do então chamado Terceiro Mundo a pôr em prática iniciativas para concretizar essa nova geopolítica mundial. E o CBPF estava no centro dessas ações. O CBPF começou modestamente, mas contou com o mais alto entusiasmo daqueles que emprestaram tempo e esforços para fundá-lo. Entre as dezenas de fundadores, há nata dos formadores de opinião à época. Vale a pena destacar três deles, César Lattes, Jaime Tchoumo e José Leite Lopes. Lattes havia se tornado naquele momento o nosso herói da era nuclear. Ele teve papel preponderante na descoberta do meson-pi, partícula que mantém o núcleo atômico coeso. Isso se deu por meio de trabalhos feitos em 1947, em Bristol, no Reino Unido, e no ano seguinte, na costa oeste dos Estados Unidos. Historiadores da física chegam a atribuir o nascimento da chamada Era das Grandes Máquinas à detecção do meson-pi por Lattes e seu colega norte-americano Eugène Gardner, no então mais poderoso acelerador de partículas do mundo, o ciclotron de 184 polegadas, instalado na Universidade de Berkeley, na Califórnia. O CBPF representou um salto gigantesco para a física experimental para o Brasil, um país em que até a década de 1920 praticamente não tinha nada nesse campo. Para se ter uma ideia, o CBPF tinha um de seus departamentos de física experimental instalado no Monte Chacautaia, a 5 mil metros de altitude, na Bolívia. Para lá, foi levada no início da década de 1950, uma Câmara de Nuvens, um equipamento para estudar radiação cósmica e doado a Lattes pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. O transporte e a implantação dessa Câmara no alto daquela montanha podem ser descritos como uma saga, pois incluíram aviões, trens, caminhões, barcos e até mesmo carros de boi. Para essa empreitada, foram reunidos físicos de vários países com o auxílio financeiro da Unesco, tendo Lattes como coordenador do projeto. Vale lembrar que, naquele mesmo momento, a Europa, continente destruído por uma guerra, juntava forças para fundar um centro igualmente voltado para pesquisa em física nuclear. Hoje, essa instituição, casa do mais potente acelerador de partículas da atualidade, é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. A Europa, por meio do CERN, dava os primeiros passos rumo à Big Science, e o Brasil, com o CBPF, com um laboratório construído a 5 mil metros de altura, fazia algo semelhante. Era uma resposta de um país do terceiro mundo às mudanças que ocorriam nos Estados Unidos e na Europa, na área da física. A reboque da fundação do CBPF veio praticamente toda a estrutura político-administrativa de ciência no Brasil. Foram criados o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e, de certa forma, ainda que indiretamente, as primeiras fundações estaduais de amparo à ciência. No início da década de 1960, o CBPF ingressou na colaboração Brasil-Japão, que, a partir daquele momento, passou a instalar grandes detectores para estudar a radiação cósmica no Monte Chacautaia. Um momento importante foi o CBPF se tornar a primeira instituição de física no país a conferir títulos formais de mestrado e doutorado, com repercussões positivas sobre a área de pesquisa e formação de estudantes. Isso permitiu que, nos anos seguintes, o CBPF voltasse novamente seu olhar para o mundo, passando a manter colaboração, por exemplo, com o Laboratório Fermi, nos Estados Unidos, e retomando de forma mais estreita seus laços com o CERN. Lattes, protagonista dessa história, foi amplamente premiado e homenageado, virou currículo, currículo Lattes, e até mesmo selo postal. A fundação do CBPF tornou-se mais um marco na história da ciência no Brasil. Lattes, disponibilidades do CBPF, 30.3 milionоч somebody empre go